Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Caso Flor Delis, mais uma informação bombástica que nós vamos trazer para vocês aqui agora no nosso canal sobre o caso Flor Delis. Filhos da parlamentar descumpriram determinação judicial. É essa a informação de hoje. Os filhos da parlamentar que se encontram acautelados descumpriram uma ordem judicial. E nós vamos trazer a fundo, vocês vão entender, tá? Assista essa matéria até o final porque é exclusividade aqui do nosso canal. Mas antes de nós entrarmos fundo em mais uma matéria do caso Flor Delis, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilha para dois, para três, para quatro, joga para essa informação. e aciona o sininho da notificação para vocês não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. Agora deixa eu fazer um pedido, Brasil. Estamos em um outro canal, um canal secundário, por motivo de segurança. Nós estamos aí, o link é fixado no bate-papo, fixado no comentário. No primeiro comentário, também está na descrição do vídeo, o canal de Olho dos Fatos Brasil. Está aqui o link, então vai lá, porque se esse canal sair do ar, se esse canal cair, você já tem um endereço para encontrar a nossa voz. Então, não podemos nos calar, estamos em busca de justiça. Então, vamos embora para a matéria. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil é do mundo? Você me acompanha? De Olho dos Fatos Brasil. Bora para mais essa matéria. Filhos da parlamentar, mais uma vez, estoura uma bomba. Descumpriram determinação judicial. Para quem não sabe, já houve um pedido e uma ordem da justiça para que os filhos da parlamentar não fiquem acautelados em uma mesma unidade prisional. Pois bem, o que sucede, Brasil, é que eles descumpriram a decisão da justiça. Estão todos acautelados, até essa decisão sair, acautelados em um mesmo presídio, em uma mesma unidade prisional. E é bem importante lembrar que o assistente de acusação, o doutor Ângelo Márcio, já havia feito este pedido. E a merentíssima doutora, juíza Neariz, deferiu o pedido feito pela assistente de acusação, o doutor Ângelo Márcio. O que acontece, Brasil? Infelizmente, essa decisão não foi cumprida. A juíza e os filhos da parlamentar, eu vou trazer aqui a informação para vocês, estão, até então, acautelados na mesma unidade prisional. E a juíza, que, por sinal, está fazendo um grande, prestando um grande serviço, ela pediu para que a CEAP imediatamente se manifestasse. E o doutor Ângelo Márcio tomou nota dessas informações, porque existe um órgão competente que fiscaliza a CEAP. E eu vou trazer para vocês agora, e a gente vai entrar nessa matéria. Acompanham comigo essa informação. Paz, meus senhores. Para quem pensou que já havia ouvido de tudo, está aí. É exclusivo do canal Voz Profética, essa informação que chega para nós. E eu vou compartilhar com vocês que é inscrito aqui no canal. Então, vamos lá. De olho nos fatos, vamos para a tela do nosso computador, porque eu vou passar para vocês aqui, essa informação. Acompanhem comigo. Está aí. Olha aí, Brasil. A informação é essa aqui. Contudo, verifique-se que os acusados... Eu vou ler bem devagar, tá, Brasil? Bem devagar essa informação. Vou sublinhar aqui. Tem outras informações, mas eu vou destacar até aqui. São duas informações aqui para vocês. Assista até o final. Contudo, verifique-se que os acusados Flávio e Adriano encontram-se acautelados na mesma unidade de prisional, qual seja Bangu I, devendo, portanto, ser expedido o ofício com urgência. Olha o destaque da urgência, Brasil. Olha aí o destaque da urgência, como está bem... É letra maiúscula, bem destacado. Então, com urgência, sem prejuízo de contato telefônico, no singular, sem prejuízo de contato telefônico, a ser certificado nos autos, a fim de ser o denunciado Adriano imediatamente transferido para outra unidade prisional, em que não estejam acautelados quaisquer dos demais réu no presente feito. Eu volto aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente trazer essa informação. Para quem não sabe, já trouxemos uma matéria aqui anterior no nosso canal, que houve um pedido por parte da defesa desse réu Adriano, para que ele fosse transferido para uma unidade prisional mais próxima da sua residência, a fim de que os seus parentes pudessem visitá-lo. Foi negado. O Ministério Público, a merentíssima doutora juíza Neariz, negou. Por quê? Porque ainda não encerrou as instruções. Aí agora vem essa informação, que o Adriano, isso aqui Brasil, essa informação eu já tenho, eu estava guardando só a decisão da merentíssima, concernente a essa petição que foi feita pela assistente de acusação, o doutor Angelo Máximo. Ele, por sinal, passou essa informação, que já havia feito o pedido, mas que eles ainda não obedeceram, se encontram ainda. Então, o doutor Angelo Máximo, que é assistente de acusação, aliás, deixa eu mandar um abraço aí para o nosso doutor Angelo Máximo, que, por sinal, vem fazendo um grande trabalho. Aí está a matéria, tá Brasil? E lembrando que quem tem acesso aos autos, tem essa informação, ok? Para quem tem acesso aos autos, tem a informação, ok Brasil? Então é exclusivo aqui do canal, que até então, com exclusividade, estou trazendo para vocês. Então aqui, devendo, então, portanto, ser expedido um ofício com urgência, sem prejuízo de contato de telefone, a ser certificado nos autos, a fim de ser o denunciado Adriano imediatamente transferido para uma unidade prisional que não esteja acautelado com as quedas e o mais réu no presente feito, tá aí, ponto final. Aí, vai ter uma outra informação, considerando que ainda a informação prestada pelo assistente de acusação, as folhas dos 20.104 a 20.104 a 20.115. Então, bem como consultado da consulta realizada junto ao CIPEM, nesta data. Aí, eu volto a tela aqui para comentar para vocês que me acompanham aqui no canal, que deficiência desse sistema prisional, Brasil. Tem mais informação? Assista até o final porque tem mais coisa aí. Ainda não é tudo, não. Tem mais. Assista até o final. Aí, Brasil, eu fico a perguntar a decisão de uma meritíssima doutora juíza está sendo desobedecida. Não obedecem a... Eu queria ficar uma pergunta no ar. Qual é a intenção e por que dessa deficiência dos órgãos competentes? A gente sabe que isso é, infelizmente, é Brasil. Lamentavelmente, sabemos que os presídios estão aí, você recebe ligação de presídio, pessoas tentando armar um golpe, até várias situações relacionadas a presídio. Essa deficiência no sistema prisional, isso é notório em todo o Brasil. Quem é que nunca recebeu uma ligação aí de presídios, inclusive de segurança máxima, informando que um parente teu foi sequestrado, imita uma voz, eu já recebi telefonemas de pessoa, você acabou de ganhar uma promoção, vai lá, correndo, deposita lá, tanto, para você ativar a sua promoção. Isso é a deficiência do sistema prisional do nosso Brasil, infelizmente. Mas essa, porque se foi feita uma ordem judicial, ou por que que não foi acatado? Eu deixo para vocês que estão comentando aqui, aproveito e peço a vocês para ir lá no canal secundário, siga-me no canal secundário, porque se esse canal cair, se a nossa voz for calada nesse canal, nós temos outro canal e assim nós vamos continuar. porque o Brasil clama por justiça. Dentro dessas informações, qual é a intenção, a pergunta que não quer calar, qual é a intenção de manter os Corréis ainda acautelados em uma mesma unidade prisional? Afinal de contas, são dois filhos biológicos da parlamentar. E aí, Brasil? Aí, aí, lembrando que quem tem acesso aos autos tem essa informação. aí fica a pergunta no ar. Qual é a intenção de manter? Lembrando que o Adriano é filho biológico e o Flávio também. E, sobretudo, o Flávio é... É, eu confesso, o Adriano busca sua inocência e a responsabilidade maior do Adriano foi transportar a carta, a famosa carta do Fantástico para inocentar a Flávio e a Flodelice e imputar o crime ao jovem Lucas. Eu deixo para vocês aí, qual é a sua opinião? Qual é a intenção? Qual é a intenção? no porquê dessa desobediência em descumprir uma determinação judicial? Observe-se que a própria juíza pede imediatamente com urgência que o réu Adriano seja transferido para uma outra unidade prisional que não seja essa que ele quer. Que a defesa do réu pediu para ser transferido para a unidade prisional próxima das comarcas próxima à residência de Niterói? Aí eu fico a me perguntar que sistema né? Ô CEAP tem outro sistema meu Deus do céu aí como se não bastasse segura aí olha aí a outra informação que eu vou trazer agora para vocês aqui acompanha comigo na tela do meu computador vamos comigo lá para a tela do computador mais uma vez aí para a gente dar continuidade a gente vai comentar deixa o comentário aí comentem aí compartilha para três para quatro compartilha para o maior número de pessoas possível aí tá considerando ainda a informação prestada ao assistente de acusação das folhas 20.104 a 20.115 bem o resultado da consulta realizada junto ao CIPEM é um sistema nessa data que ainda eu vou sublinhar tá? para vocês acompanharem aí a matéria olha aí olha aí que ainda ainda indica que as quatro denunciada ao nome da bonitona e Raiane Simone André e Marzi encontra-se detida na mesma unidade prisional apesar da determinação expressa desse juízo em contrário determina novamente a imediata transferência das supracitadas acusadas para unidade prisionais diversas sem prejuízo de contato telefônico a ser certificado nos atos de forma que todos os réus no presente feito permaneçam separados olha aí Brasil vou voltar aqui mais uma vez eu vou ah eu vou falar eu vou falar com base nesses lembrando mais uma vez quem tem acesso aos autos vai ter essas de mesma informação tá? isso aqui não é notícia não é falácia são decisão isso aqui é decisão judicial está nos autos como se não bastasse os dois o Adriano e o Flávio estarem juntos descumprindo agora tá aí Simone a sua filha André e a Marzi acauteladas em uma mesma unidade prisional pensa em raciocínio em Brasil pensa em raciocínio a frente lembrando que essa decisão saiu cerca de eu tô gravando a matéria dia 19 tem aí cerca de 6 7 dias cerca de uma semana que essa decisão que saiu essa decisão voltando aí provavelmente até quando saiu essa decisão voltando um pouco mais de uma semana para a nova fase dos interrogatórios aí eu peço a vocês qual é a intenção quais são as intenções de estarem acauteladas na mesma unidade prisional combinarem o que? qual é a determinação judicial que fiquem separadas para que não haja troca de informação para que não atrapalhem o andamento do processo para que também o principal a principal é o principal motivo de estarem debaixo dessa determinação é para não combinarem não ter contato para eu vou falar isso você fala eu não vou ficar calado não eu vou falar então essa determinação sendo descumprida com certeza complica aí a merentíssima pede urgência nessa transferência de unidade prisional distinta ou seja vai uma para tal outra para tal outra para tal porque não adianta separar e duas no mesmo lugar a informação quente que eu já vou adiantar a informação quente que o principal motivo de estarem juntos lembrando que a Andréa que pediu a justiça para seguir em liberdade porque já contribuiu já prestou depoimento está juntas a Andréa que depois contra parlamentar está juntas como diz a gíria aqui vou tirar a gíria como diz o bordão aqui todo mundo junto e misturado se existe verdade nesse tom junto e misturado é nesse caso está todo mundo junto todo mundo misturado desobedecendo ordem judicial cadê as autoridades está na hora de dar uma resposta à autoridade e a CEAP que por sinal que é o órgão que fiscaliza vamos voltar lá para a tela a CEAP recebe uma notificação oficia aqui está oficia ser nesse sentido devendo a CEAP ser recordada aí está recordada é um termo muito bom né aí está oficia a CEAP no sentido devendo ser recordada de que este juízo já determinou que todos os réus desse processo devem permanecer separados sem contato entre si aí em caso de eventual necessidade de transferência de algum desses deverá haver comunicação prévia a esse juízo assim como deverá ser respeitada a determinação de separação dos demais denunciados em unidades prisionárias diversas deverá ainda a CEAP olha aí a intimação no prazo de 24 horas está aí no prazo de 24 horas informar a esse juízo o motivo pelo qual as acusadas Raiane Raiane Simone Andréa e Mazi foram acauteladas na mesma unidade prisional qual seja o Instituto Penal Santo Expedito bem como razão da indevida transferência do acusado Adriano para a memoridade prisional na qual o denunciado Flávio já está acautelado vamos lá eu vou dar um zoom na minha imagem porque o negócio começou a apertar aqui preste bem atenção além da decisão a juíza ainda pediu que fosse notificada a CEAP secretaria de administração penitenciária o porquê que foram descumpridas as determinações judicial porquê será hein aí fica uma pergunta ô produção ô produção porquê será porquê será será que ninguém viu isso será que ninguém será que ninguém sabe que é uma ordem judicial tem que ser acatada aí a assistente de acusação o doutor Ângelo Márcio mais uma vez faz uma petição e o mesmo que passou essas informações quando a gente trouxe uma matéria aqui falando justamente sobre a Simone o mesmo doutor Ângelo Márcio olha lá há informações que se encontram todos acautelados mesmo na mesma unidade prisional aí a informação é se estão poucos dias de alguns desses réus serem interrogados ainda falta ser ouvida a Simone se não fala a memória ainda a Marzia também ainda não foi ouvida se não fala a memória não recorda que é tanta audiência ainda tem a Rayane qual seria a Priori e por que que a CEAP que é um órgão que fiscaliza é um órgão que que está ali para para monitorar eu já vejo deficiência porque pelo próprio depoimento da Andrea pelo próprio acho que pela primeira vez eu vou falar o nome dela certo né Andrea Andrea pelo que está nos autos Andrea a própria Andrea falou fez uma denúncia a CEAP aí eu disse eu deveria ser fiscalizada porque é muita coisa errada amelentíssima e ela mesmo está fazendo parte ela mesmo está acautelada junto com o quarteto Marzia Simone a sua filha e Andrea aí eu deixo aí a pergunta no ar qual é a intenção qual é a intenção qual é a intenção deixa aí vocês são inteligentes nosso público é inteligente o público que clama por justiça que por senão é inteligentíssimo e a parlamentar provavelmente será eu deixo vocês aí comentário deixe para os comentários deixe para os comentários ou mais uma vez ou sistema prisional do nosso país bom que a própria Andrea trouxe várias informações e agora se encontra mesmo aqui o Adriano estava acautelado em uma outra unidade prisional foi transferido está aí está aqui a mesma informação a própria amelentíssima está aí o Adriano estava acautelado em um outro presídio e de repente foi transferido para a mesma unidade prisional aonde se encontra o réu Flávio bem como a razão da indevida transferência do acusado Adriano para a mesma unidade prisional na qual o denunciado Flávio já está acautelado então no prazo deverá ainda a CEAP tá bom para vocês lerem comigo aqui leem comigo aqui acompanha comigo aqui só mais essa aqui informação aí está aqui deverá ainda a CEAP Rio de Janeiro no prazo de 24 horas informar a ex-juízo o motivo pelo qual as acusadas a Ana, Simone, André e a Mazin foram acauteladas na mesma unidade prisional qual seja instituto penal são despedidos bem como a razão da indevida transferência do acusado Adriano para a mesma unidade prisional na qual o denunciado Flávio já está acautelado Bangu 1 é demais pra quem pensa que já viu de tudo pra quem pensa que já já viu tudo aí tá a bomba ah Brasil faltando pouco menos né vamos colocar aí faltando aí pouco menos de 4 4 dias praticamente pra próxima audiência vai pegar fogo Brasil vai pegar fogo e o canal Voz Propética vai estar lá tá aí eu tenho a certeza que o nosso Brasil que vai ter ciência dessas informações com base nessa exclusividade aqui do nosso canal é exclusivo eu trago pra vocês essa informação peço a vocês pra se inscrever no nosso canal secundário vai lá no nosso canal secundário link fixado no primeiro comentário link fixado também na descrição do vídeo tá aí no bate-papo vai lá já tem uma matéria lá e nós vamos postar lá todas as entrevistas exclusivas e vamos sortear a bíblia tá vamos sortear para os primeiros inscritos tá então nos ajuda a chegar a mil inscritos para que os primeiros inscritos possam vão concorrer a o sorteio dessa bíblia peço a vocês que não é inscrito nesse canal se inscreva também no nosso canal secundário deixa o like compartilha pra 3 pra 4 super chat tá aí apoia o nosso canal se você deseja apoiar o nosso trabalho o super chat tá aí também a nossa chave pixel ativada ricardo.mp7 arroba hotmail.com e lembrando qualquer pessoa que tiver acesso aos autos terá acesso a essas mesmas informações eu fico por aqui prometo voltar a qualquer momento com informação exclusiva de olho no espaço do Brasil até a próxima matéria